Olá, queridos irmãos! Eu sou Maria Alves. Vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas de hoje. Pergunta número 1. O objeto materializado pelos Espíritos pode ser tocado pelas mãos humanas? Sim. Sendo materializado significa que é uma matéria, mesmo sendo uma matéria diferente. Uma matéria não igual a nós, mas pode ser tocado pelas nossas mãos, sim. Se houver essa oportunidade, que hoje raramente acontece. Questão número 2. O que acontece com uma pessoa que suicidou-se, mas era uma pessoa boa, que praticava caridade? As consequências do seu ato são minimizadas pelas suas boas atitudes? Cada um de nós temos o nosso kit espiritual. Então, se eu sou uma pessoa boa, mas eu cometi um erro, claro que eu vou resgatar esse erro. Dentro da lei de ação e reação, mas os meus atos bons vão sempre pesar ao meu favor. A justiça de Deus é perfeita. Questão número 3. Meditação tem ligação com espiritualidade? Quando nós meditamos e a partir desse ato passamos a controlar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a ter controle de nós mesmos, com certeza nós estaremos em contato melhor com a espiritualidade. Desde que esse seja o meu objetivo. Tem pessoas que buscam a meditação para ter contatos com espíritos inferiores. Isso aí depende do objetivo de cada um. E depende também da nossa formação energética, do nosso caráter. Tudo isso depende. Não é somente o ato de meditar. Questão número 4. É verdade que o governador espiritual do Brasil é Ismael, que foi filho de Abraão? Sim, nós temos essa informação, que é o governador do nosso Brasil e com certeza responsável por esse país cheio de problemáticas. Mas o nosso irmão maior, Jesus, que é o responsável pelo planeta todo. Então, a gente tem que sempre enviar as nossas orações, os nossos pensamentos, com certeza a nossa gratidão, o nosso louvor, enfim, sempre para Jesus. Questão número 5. Somos descendentes de Adão? Existe ali no livro a Gênese a questão de Adão, que foi um homem que habitou aqui o planeta Terra logo nos primórdios e deixou seus descendentes. Com certeza, nós viemos sim dessas descendências, assim como viemos de outras, não somente de Adão, mas ele foi um homem comum que viveu no nosso planeta. Leiam a Gênese de Allan Kardec nessa parte onde se explica a respeito da existência de Adão. Questão número 6. Fui abandonada quando criança, nunca conheci meus pais. Isso aconteceu porque não tenho merecimento? É uma questão de leis de ação e reação. Nós nascemos onde precisamos e tudo que acontece com nós é uma necessidade para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução e também para que possamos resgatar. Talvez não tenha tido merecimento nessa encarnação, mas em outras o terá. E com certeza merecimento de outras tantas situações que a faz feliz. Eu também fui abandonada, fui criança de rua, não conheci os meus pais e nem por isso eu tenho problemas. Porque eu sei que tudo que aconteceu na minha vida são situações necessárias para o meu crescimento. Questão número 7. As mensagens psicografadas sempre são de espíritos superiores? Nem sempre. São às vezes de espíritos medianos, um pouco mais de ordem superior do que a nossa, mas existem também psicografias de irmãos que deixam as suas mensagens, as suas histórias para o nosso crescimento e não são superiores. São espíritos comuns que têm a função de deixar aí as suas mensagens. Assim como também existem mensagens psicografadas por obsessores, por espíritos falsos, que trazem mensagens para engabelar e enganar as pessoas. Mas aí cabe ao nosso critério, a nossa razão, a nossa análise e o estudo da doutrina. Questão número 8. Sei que nossos filhos são empréstimos, mas como se livrar da dependência deles? Treinando todos os dias. Nós precisamos sempre avaliar que os nossos filhos são filhos de Deus e nós precisamos todos os dias treinar a nós mesmos, a nossa confiança no Pai, para que a gente consiga não ter dependência deles e nem ser um problema para eles. Nós estamos na caminhada e a gente tem que crescer juntos. Questão número 9. Ao morrer, vou encontrar meus pais? Depende, depende da condição deles, depende da sua condição, mas certamente vai encontrar sim, porque um dia todos nós nos encontraremos. De repente não é naquele momento exato que eu desencarnei, pode ser um pouco mais para frente, mas vamos nos encontrar. Essa é a verdade que sabemos. Questão número 10. Qual a importância do esquecimento do passado? Esquecer o passado é tão útil para nós, porque o nosso orgulho faria com que nós agíssemos e até cometêssemos crimes em virtude de recordarmos de ódio, de rancor, de vingança ou de vitimismo, enfim, de todas as condições que nós enfrentamos e passamos. É necessário que a gente esqueça para que, através do amor de Deus, possamos estar juntos aí na mesma família com o inimigo do passado. Então, é Deus, como sempre, na sua soberana justiça e saber que faz as coisas tudo de forma correta. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, trazendo a cada um a paz, o amor, trazendo a fé, a gratidão, que possamos compreender que os problemas que enfrentamos são necessários para o nosso crescimento. E a partir do momento que há essa compreensão, eles se tornam bem menos pesados e até mesmo passam muito mais rápido. Que as energias positivas do nosso Pai, da espiritualidade, de Maria de Nazaré, estejam presentes com todos. Um grande abraço.